O que é o nosso, o grande rei de olho, eles veem com sombrana, eles pegam a voz e suam, com histórias de recunda, eles se ragueiam a tinta, eles nos assustaram, uau, uau. Nosso que é o nosso, nosso que é o nosso, nosso que é o nosso. Depois de veya o nosso, nosso que é o nosso, nosso que é o nosso, nosso que é o nosso. Amém. 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 Amém.